O lançamento do Rodrigo, melhor ainda, o corte do Ayrton Lucas. Veio o Flamengo descendo no contra-ataque. Ayrton Lucas invadiu a grande era. Capasso cortou, deu rebote e vem tiro. Gol! Capasso cortou, ela ficou para o Pedro, que bateu para o gol, teve de giro. Que matou o goleiro, o Léo Jardim. A bola pegou no Jair. As defesas do jogo de hoje. Bem pitou, levantou, fechadinha. Gol! Autorizado, partiu para a bola, o atireiro vem Pedro. Gol! Vai fazer o terceiro, bateu, vai pedir o juiz, ele mandou seguir. É Ayrton Lucas, chegou o horário, Ayrton Lucas! Gol!